Música 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 Será que tá berrando? Música Olha velho Salve galera Beleza, tranquilo Música Sossegadinhos Música Música Já vou iniciar o vídeo aqui Monstro Porque Tô ficando sem bateria Daqui a pouco a bateria acaba E tem que atualizar o canal, né fio A XJ toda Berrando como sempre Olha o cavalinho, olha o cavalinho Eita, pega o molequinho Vai Pega Aqui você vê de tudo Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí no canal Galera Vai vir aí vários conteúdos No canal Estamos crescendo aí Menos de um mês 460 inscritos Top, top, top Agradeço muito vocês Demais Muito obrigado mesmo De coração, velho Sem palavras Então Então é isso aí Cachorro Será que está Será que está berrando, fio? Nossa, pai Você está louco Será que berra? Caramba Caramba, mano Cela Isso aqui não é normal não, fio Não tem quem não olha Não tem quem não olha Cê está louco Então deixei uma enquete lá no meu Instagram Ó, falei Instagram assim Ah, velho Quem acompanha meus vídeos aí sabe que Eu estava sofrendo para falar Instagram Então Olha, mano Olha, velho A mano Toba, viu, mano É mole isso, velho Sabe o que esses caras pensam? Ah, é moto É moto Vamos atravessar que é moto A moto ela desvia Tá ligado? Meu, é muito, muita sacanagem isso, cara Esses caras não tem noção, mano Então Então Eu deixei uma enquete lá, galera Eu vi uma moto camuflada Top, 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 mano Eu gostei E Já já vou Eu vou pôr a resposta lá Pra quem não me segue No Instagram Vai estar aparecendo aqui Instagram Rafa Maenês XJ6 Até combinou, né? Que eu posto bastante coisa lá Beleza? E eu tô pensando Tô pensando, seriamente Deixar ela camuflada Vai ficar da hora, hein? Camufladona Cê é doido? Chave Eu troquei ideia com o mano Chamei ele no... 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 Perguntei Como que ele fez, tal Ele me passou lá as dicas Super gente boa O Danilo Gente boa pra caramba Ele até falou que... Falou não, mano De boa Faz aí Bagulho é louco Fica chave Tem que falar com o mano, né? Simplesmente chegar e copiar As ideias dos outros Né não? Nossa... Você viu as ideias, mano? Do tio? Nossa, velho Não acredito nisso, mano Se você pega ainda Se você pega ainda Você tá errado, velho Aí, X-Race Dá pra ir, hein, X-Race Carro que... Que... Que me fecha Travessa na rua O cara a pé Quase que eu pego ele Olha aí Nossa... Dá pra sair em X-Race Vixe, mano Passar longe, velho Maré Sai de mim É brincadeira, tio Brincadeira Mano, os cara dá seta E entra, filho Vamos barulhar, vamos barulhar Vai Toma 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 na orelha Os cara dá seta e entra, mano Não é assim que funciona não, tio Você tem que olhar Ver que dá Dá seta e entra Vai Chega Galera, eu tô com medo da câmera Acabar a bateria e não finalizar o vídeo Tá piscando Piscando, tá piscando Nossa, mano Rodoviado, tio Se você gostou do vídeo Deixa seu like, beleza? Se inscreve aqui no canal As minhas redes sociais Vai tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? É isso Tamo junto É nóis Falão Fui E aí Fui 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 Fui